Caminhão com 50 bois tomba na BR-060 entre Anápolis e Abadiânia. Motorista morre no local, diz PRF. Agora, no canal Leandro Ferreira. Um motorista morreu na manhã desta quarta-feira, dia 1º de junho, após o caminhão que ele dirigia tombar na BR-060 entre Anápolis e Abadiânia, segundo a Polícia Rodoviária Federal. 50 bois eram transportados no veículo. O condutor ficou preso às ferragens e morreu no local. Os animais ficaram soltos na pista e outros pequenos acidentes foram registrados, diz o inspetor Nilton Moraes, em comunicado enviado à rádio São Francisco FM, 97,7. Equipes da BRF e da Triunfo com Cebra estiveram no local do acidente. Motoristas que trafegaram pela BR-060 entre Brasília e Goiânia tiveram que redobrar a atenção. O corpo do condutor foi levado para o Instituto Médico Legal, INL. As causas do acidente seguem sendo apuradas. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti